Assumir essa história Eu quero assumir minha história Chegou o momento, é a hora O sopro da vida insiste A presença de Deus nela existe Assumir essa história Sou negro, assumir essa história Sou branco, assumir essa história Sou índio, sou da qualquer cor do Brasil Assumir essa história Sou negro, assumir essa história Sou branco, assumir essa história Sou índio, sou da qualquer cor do Brasil Mostra minha cor, minha raça De Deus é que vem esta graça O povo mantém sua crença Deus cria igual na diferença Assumir essa história Sou negro, assumir essa história Sou branco, assumir essa história Sou índio, sou da qualquer cor do Brasil Assumir essa história Sou negro, assumir essa história Sou branco, assumir essa história Sou índio, sou da qualquer cor do Brasil Não nego meu som, minha dança Não nego meu povo, raiz Quantas caras e cores, sou feliz Assumir essa história Sou negro, assumir essa história Sou branco, assumir essa história Sou índio, sou da qualquer cor do Brasil Assumir essa história Sou negro, assumir essa história Sou branco, assumir essa história Sou branco, assumir essa história Sou índio, sou da qualquer cor do Brasil 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 Sou da cor que é a cor do Brasil